Olá, amigos do YouTube, eu sempre pra vocês mais um gameplay de evento especial do Hill Climb Racing 2, desta vez o Ajudante de Papai Noel, que tá acontecendo aqui em dezembro de 2019. O evento começou agora, eu nem joguei ainda, vamos jogar juntos. Só que lembrando já de começo aqui, antes de iniciar o evento, é o seguinte, galera, não esqueçam de entrar na equipe do canal aqui, os rachadores. É só você procurar por esse nome aí nas equipes do game, tem que ter no mínimo mil de potência, digamos assim, da sua garagem, você pode estar em qualquer liga e a senha é Fusca, tudo minúsculo, tá? Bom, mas vamos lá jogar o evento então Ajudante de Papai Noel. Vamos dar uma olhadinha aqui nos prêmios, olha só, começa com um baúzinho de 3 horas, tem aqui pneus de inverno pro Super Jeep, pneus de inverno pro Super Diesel, aí temos o personagem que eu já tenho, tá? Que é esse personagem aqui, o Papai Noel, eu já tenho ele desbloqueado, então pra mim não faz sentido estar correndo atrás desse personagem ali pra desbloquear. Só que lembrando, quando você já tem as peças do personagem em questão, você ganha diamantes, tá? Porque você já tá ali repetindo o prêmio. Aí tem um baúzinho de 8 horas aqui, mais uma peça do personagem, 150 sucatas, baú de 12 horas, eu costumo chamar os baús pelo tempo que eles levam pra abrir. Temos aqui mais uma parte do Papai Noel, temos uma fichinha daquela especial, última parte aqui que é o gorro do Papai Noel, e temos aqui o baú topzera de 400 medalhas. Vamos lá dar uma jogada. Nesse evento aqui, a gente tem 3 minutos cada sessão e tem que concluir o mais rápido possível. Deixa eu ver, acho que eu vou com o carro de rari, deixa eu colocar essas pecinhas aqui, deixa eu colocar uma pintura que combine um pouco mais com o Natal, né? Que eu tô com a de Halloween ainda. Vou colocar essa pintura aqui, por mais que essa aqui é a pintura chinesa, mas é a mais vermelha possível que eu posso colocar pra jogar. Vai combinar um pouco com o Natal. Vamos lá correr e ver como é que tá, então, o ajudante de Papai Noel desse ano. E como nos outros anos, pelo visto, a gente tem que levar aí os presentes de Natal, tá? Que, claro, você pode acabar deixando todos caírem no caminho, só que isso vai diminuir o bônus de tempo que você ganharia no final. Porque funciona assim, esses que você tem que carregar alguma coisa na... na... nessa carrocinha atrás, né? Ai, peraí. Beleza. Nesse negocinho que você tá levando atrás ali, na carrocinha, se você levar o máximo possível de presentes, vai te dar um bônus de pontuação ali no final. Na verdade, vai te punir o tempo. Ah, não é bônus, não. Aquele pune. Ou seja, a cada presente que você derruba, você vai perder tempo aí que você poderia ter diminuído do seu tempo total. Isso é interessante. Então, você tem que administrar. Tem que fazer, ao mesmo tempo, uma velocidade boa, mas tem que cuidar aí pra não perder os presentes, tá? Ou perder poucos, pelo menos, né? Que levar todos é difícil, viu? Poucas pistas dá pra realmente levar todos. Mas tem que tentar levar o máximo possível. Opa. Ok. Ok, ó. Quando você tá no ar, até é mais fácil de controlar, né? O problema é quando tem umas descidas ali meio doidas e... Opa, agora acho que deu boa. Aê, melhorei 7.9 segundos. Foi bem melhor aqui. Vou garantir, será que bastante medalhas? Vamos descobrir juntos, hein? E lembrando, galera, se vocês gostam aqui do trabalho do canal, gostam aqui de Hill Climb Racing 2, deixa aquele like maroto aí. E confira os outros vídeos de Hill Climb Racing 2, viu? Tem mais de 100 vídeos do game aí pra vocês. Não esqueça de conferir no canal. Tem, inclusive, vídeo de dicas pra vocês ganharem bastante moedas no game. Só que eu vou ter que fazer um vídeo de dicas atualizado aí em 2019, né? Porque o jogo mudou bastante desde quando eu fiz aquele vídeo de dicas. Eita, ó. Agora eu fui bem pior aqui. Lembrando que o que vai contar é o melhor recorde de tempo que você fez, tá? Na sessão. Por exemplo, agora eu acabei piorando, mas não tem problema. Ele vai contar os 16 segundos, que foi o que eu fiz anteriormente, tá? Bom, e lembrando mais uma vez, viu? Não esqueçam de entrar na equipe aqui do canal e participar aqui dos baús que a gente consegue, dos eventos aqui em equipe também que a gente faz. A gente não tá fazendo eventos em equipe no momento, porque eu tô esperando a gente ter 40 membros. Ou chegar o evento de Natal. Quando chegar o evento de Natal aqui em equipe, também eu vou mudar. Aí eu vou, claro, aderir aqui. A gente vai tá jogando. Mas eu quero que a gente chegue pelo menos em 40 membros, porque com 32 a gente tá em desvantagem. Porque muitas equipes tem mais de 40 membros, tem lá seus 50. E aí muita gente joga. E aí acaba ganhando simplesmente porque os caras jogaram. Nem é porque, ah, são mais habilidosos, entendeu? Então não esqueça, procura aí por os rachadores. Se você tiver mais de mil de potência de garagem, que é bem facinho de ter. E se você ainda não tem, é só você melhorar seus veículos, tá? Compre uns veículos novos, melhora as peças lá. Equipa peças que você vai conseguir mil facinho, facinho. A minha garagem, quanto que tem a minha garagem? Deixa eu ver. Tem 4.993, olha só. Então você precisa ter um quinto praticamente do que eu tenho ali. Aí você já consegue entrar. Bom, vamos ver aqui, sessão terminou. Show de bola. E, ó, no décimo segundo lugar, 9 medalhinhas. Que bom. Que bom. Vamos lá, continuando então. Vamos jogar mais uma sessão aqui, pelo menos. Simbora, rapaz. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição. É muito importante você me acompanhar lá no Twitter. Porque eu posto muita coisa lá. É a rede social que eu mais uso. E no Facebook, que é onde eu faço as lives de outros jogos. Porque aqui no YouTube eu só faço live de Subway Surfers, né? Se você quer ver live de outros jogos, incluindo o Hill Climb, uma hora dessa eu vou fazer alguma livezinha lá. Me segue no Facebook que tá aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada aqui embaixo. E segue lá. Olha só. Punição de tempo, na verdade, quanto mais presentes você levar, ele vai descontar o tempo que você fez ali. Então, eu fiz 23 segundos. Mas ele descontou 8.5 porque eu levei 17 presentes na carrocinha. Então, deu 14 segundos. Muito bom. Será que eu vou terminar em primeiro? Bom, vamos descobrir juntos daqui a pouquinho. Seria muito bom terminar em primeiro ali, hein? Seria maravilhoso. Seria bom demais. Então, não esquece. Me acompanha lá nas redes sociais. Inclusive, no Twitter, eu já tô com mais de 5 mil seguidores. No Facebook, a gente tá chegando também. Acho que é 5 mil curtidas, se eu não estou enganado. Então, falta você que tá aí vacilando. Cola lá. Segue lá. Tá aqui embaixo na descrição. E lembrando, se você quiser apoiar o canal, não esquece também que a gente tem assinaturas de membro aí, tá? Aqui no YouTube. Eita, piorei um monte aqui. Que deu ruim. Será que eu vou terminar em primeiro? Seria bom, hein? Bom, enquanto vai ali contando o tempo, sabe o que eu vou fazer? Eu ainda tenho corrida pra jogar aqui. Eu sei que eu tinha antes. Não, eu joguei todas. Às vezes eu gosto de fazer o seguinte. Enquanto eu tô esperando um evento lá terminar uma sessão que eu já fui muito bem, eu venho aqui e jogo uma corridinha de moda aventura. Ah, enquanto tá ali, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui o de amigo. Eu não joguei o diário ainda. Vou jogar agora aqui com vocês. Bora lá. Ih, cara. Acho que não vai dar certo ali não, hein? Ih, rapaz. Não vou conseguir passar, não. Deu muito ruim aqui, cara. Que isso? E esse eu acho que é só o primeiro evento de Natal desse ano, tá, galera? Aquele que eu tô jogando ali ajudante do Papai Noel. Assim como aconteceu no Halloween, eles colocaram vários eventos. Então eu acho que esse ali é só o primeiro. Nossa, essa aqui eu fui... Meu, caramba, cara. Muito pior do que ele ali. Vamos lá, então. De volta pro evento normal lá em cima. Vamos continuar aqui. E mais 15 segundinhos a gente pega a nossa recompensa. E aí eu vou jogar mais uma sessão. Vamos jogar mais uma aí. Pra ver se eu consigo pegar aquele de 20 ali. Que é a peça do Super Jeep, né? Que agora mudou o nome, inclusive, no jogo, né? Não é mais Super Jeep. Cadê aqui? Eu chamo de Super Jeep porque eu sou das antigas. É Hill Climber MK2 e Hill Climber... Aqui, o MK1, digamos assim, né? Eles mudaram o nome. Beleza, resultados. Opa, rapaz! Primeiríssimo! Ah, e pra quem tá se perguntando as peças que eu tô usando... Eu tô usando as peças que eu uso pra ter desempenho mesmo aqui no carro de rali, tá? Que é o turbo sobrecarregado, o boost de combustível e o boost de moeda. Se você tem uma dica diferente de peças ou de veículo pra utilizar... Coloca aqui embaixo no campo dos comentários, tá? A galera tá sempre lendo. Eu também tô sempre lendo as dicas de vocês. Então, se você tem dicas diferentes aí pra usar nesse evento do Ajudante de Papai Noel... Que é um evento parecido com o de Halloween, né? Não, de Halloween, não. Não é de Halloween, a gente não tem onde carregar abóboras, eu acho. Acho que tem, né? Mas eu sei que a gente tem em outras épocas do ano. Ah, a gente tem o de Páscoa. É o de Páscoa. Tem de carregar ovos. E é basicamente a mesma coisa, né? Só muda algumas pistas aí, que aqui é a pista de neve. O cenário sempre é de neve. E lá a gente tem cenário de Páscoa. Olha que legal a aurora boreal lá de fundo. Já me lembra o Winter Holiday do Sunway Surfers, né? A aurora boreal sempre acaba lembrando isso aí. Morre! Nossa, fui mal aqui, hein? Fui mal, cara. Cadê aqui meu tempo? Nossa, já caiu um monte. Ah, é, tô décimo lugar. Não é um monte, né? Mas caiu. Vamos lá. E não esqueça que você que entrar na equipe do canal ali dos rachadores, que a senha é fusca, né? Pra entrar. Tudo minúsculo. Que você tem que ajudar ali com a quilometragem, tá? Leia a descrição da equipe. Porque tem regrinhas lá pra você cumprir pra não ser banido. Se for banido, depois não adianta chorar. Ah, e outra coisa importante. Como a gente tava com poucas pessoas na equipe esses dias atrás, eu desbani todo mundo, tá? Então se você já foi banido alguma vez porque não cumpriu as regras ali da equipe, saiba que eu desbani e agora dá pra você entrar de volta, tá? Tem uma segunda chance aí de todo mundo que foi banido já. Cara, sabe o que eu vou fazer? Alguma coisa que eu notei aqui. Colocar pneu de inverno. Que essas pistas aqui são sempre de neve, né? Deixa eu ver se vai dar alguma ajuda, se vai dar uma diferença. Deixa eu trocar no lugar do boost de moeda. Colocar o pneu de inverno. Vamos lá. Talvez faça a diferença. Eu notei isso porque teve uma parte ali que eu fui acelerar pra subir a montanha ali e o carro só patinou, né? Isso ali pode ser porque eu precisava de um pneuzinho de inverno. Opa! Show! Ó, pelo menos ele acelera melhor. Tô dando umas bobeadas? Tô, mas ele acelera melhor. Opa! Melhorei bastante, hein? 7.1 segundos. Aí sim, ó. Aí sim. Aí vou garantir minhas nove medalhinhas aqui. Muito bem garantidas. Bom, tem outros veículos que poderiam servir, ó. Por exemplo, caminhão de corrida talvez serviria. Esses veículos que são muito baixos eu não gosto muito de usar. Tipo, fórmula. Pra esse tipo de evento, não. Ah, o Super Diesel. Se você ainda não tem esses veículos mais tops, né? O Super Diesel até que é uma boa pedida. Pra quem não tem veículo muito top também, o bandido não sei se muito. Mas o Hill Climber, MK2 aqui, o Super Jeep, também serve. Cara, por que eles não daram o nome, né? Hill Climber MK2. Era muito melhor o Super Jeep, né? Eu não entendo isso. Mas eu acho que esses aí são umas boas pedidas se você ainda não tem, tipo, carro de rally. Esses veículos que são bem mais caros e precisam de uma liga maior pra você desbloquear. Vamos lá, então. Ganhei nove medalhinhas, décimo segundo lugar. E recompensa de vinte medalhas de ajudante de Papai Noel. Bacana. Mais pneu de inverno ali pro MK2, né? O Super Jeep. Bom, galera. Mas agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse gameplay mostrando o evento ajudante de Papai Noel do Hill Climber Racing 2. Comenta o que você achou do evento aí desse ano de 2019. Lembrando que é o evento que eles colocam todo ano aí na época de Natal. Mas nesse ano a gente tem essas recompensas em específico. Isso aí às vezes muda de um ano pro outro algumas coisinhas que estão aqui na linha de recompensas do evento, né? Bom, comenta aí se você já tem essa pintura aqui, essa skin do personagem. Você já tem o Papai Noel? Comenta aí se você já tem ele. Quero saber se você já tem na coleção. Deixa eu ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Cadê ele aqui? Cadê, 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 cadê? O Papai Noel. Ele é no azulzinho? Aqui, ó. Noel, na verdade. É só o nome dele. Já tem o Noel, então. Comenta se você já tem e como você conseguiu, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha. É muito importante. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo live aqui do canal Marcelo Souza F. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho